Depois de terminar o Carnaval, tudo volta ao seu estado normal, havendo apenas uma exceção, o estado do tempo. Céu muito nublado, ventos fortes e agitação marítima, o que causa sempre rastos e vestígios da sua passagem pela ilha. Basta subscrever o meu canal do Youtube e fique informado de tudo o que acontece nos Açores. Vídeos Nuno Rocha, em todo o lado, sempre.